Essa é a artilharia de tubo mais moderna do Brasil. O M109A5 é um obuseiro autopropulsado de 155mm padrão OTAN. O VBC consiste em um aperfeiçoamento do M109A3, que também é utilizado pelo exército brasileiro. O M109A5 tem a função de prover apoio de fogo indireto para as tropas, e conta com um bom alcance de até 30km. O VBC é capaz de disparar uma grande variedade de munições, inclusive as poderosas munições assistidas por foguete, que possuem um alcance e precisão muito maiores que as convencionais. O M109A5 promete levar bastante as capacidades da artilharia brasileira.